Hoje completa 10 dias da captação de dados do novo equipamento que foi instalado na Mina 18, no bairro do Mutange. E o repórter Alain Garcia, ele está ao vivo com mais informações sobre esse assunto, sobre os dados que aquele novo equipamento instalado pela Defesa Civil, o DGPS, trouxeram nesses 10 dias de captação. O que a gente já pode concluir nesse período, Alain? Oi, Betriz. A gente conclui, lógico, através desses dados que o equipamento vem coletando ao longo desses 10 dias e a Defesa Civil hoje confirmou essas informações para a gente. A estrutura da Mina 18 continua cedendo, ela continua se deslocando, só que numa velocidade bem menor do que aquelas que nós mostramos ao longo daquelas semanas. desde que surgiu o primeiro alerta de colapso dessa mina. Nós estivemos hoje na Defesa Civil daqui de Maceió, conversamos com o coordenador-geral que trouxe essa e outras informações importantes que devemos levar em consideração. Vamos assistir a entrevista que eu fiz com ele. Conforme a gente já tinha anunciado previamente, havia essa perspectiva de que a velocidade dela estivesse reduzindo, na escala de redução. E aí o que é que ocorre? Desde a instalação dele até o dia de hoje, foi deslocado já um movimento vertical registrado de 29 centímetros. É claro que isso, vamos dizer assim, é o acúmulo, é o que foi acumulado. E hoje nós estamos registrando aí uma velocidade de 16 milímetros por dia, cerca de 0,69 milímetros por hora. Então, é uma velocidade bem inferior ao que nós registrávamos ali antes do colapso da mina. Então, a gente tranquiliza um pouco essas informações. É claro que há necessidade de cruzamento com outras informações, outros estudos, que a gente já vem fazendo e vamos também fazer, para que a gente tenha certeza mais na frente da estabilização ali da mina 18. Mas esse dado que a gente divulga agora é muito importante, porque ele representa justamente o deslocamento vertical ali nas proximidades do que era a mina 18. Ou seja, ela continua nesse deslocamento, mas num grau muito abaixo do que já foi registrado. E transmite segurança para vocês esses dados? É, nesse aspecto, para esse dado, sim. Se a gente ainda tivesse ali dados que representassem o contrário, ou seja, um aumento de velocidade ou uma velocidade constante na casa dos centímetros, isso poderia estar representando ainda processos ali, ainda de possíveis outros colapso dentro da própria mina. Mas esse dado, essa informação, o conjunto dessas informações ao longo desses 10 dias, já traz para a gente já, assim, um caminho provável, bem provável, de estabilização. Na próxima semana, teremos, por exemplo, dados de outros instrumentos, outras informações que estamos fazendo ali na superfície, que aí, com a junção dessas outras informações, há até a possibilidade de a gente sair do alerta para um nível operacional de atenção. Como esses dados devem vir para permitir que se saia de um estado para o outro? Todos eles nessa escala de redução. Por exemplo, a gente já tem sismos, que já reduziram bastante, micro sismos. Temos agora esse movimento vertical. Vamos observar agora os movimentos horizontais também. As outras minas, os outros DGs que estão em cima do teto das outras minas, também não apresentam anomalia. Mas a gente tem que dar um certo tempo, porque a gente está tratando justamente de um processo geológico. É preciso aguardar esse tempo, até porque dependemos muito das condições, da natureza. Existe esse período de chuva. A chuva deixou um pouco a Defesa Civil em alerta no dia de ontem. Ela desapareceu hoje. Tanto a chuva quanto esse alerta em que a Defesa Civil se manteve durante a quinta-feira. Então vamos aguardar os próximos dias, Beatriz, para que novos dados sejam coletados através desse equipamento que foi colocado onde existia a mina 18. Lembrando que o que existia desapareceu, foi embora com o desmoronamento dela naquela tarde de domingo. Vamos aguardar então os próximos dias para que a gente possa cada vez mais ter boas informações, boas notícias sobre o que acontece na Lagoa Mundau por causa da exploração feita pela Braskem. Eu volto com você.